O Rede Mídia agora está na internet. O nosso tema de hoje é a Copa do Mundo e os nossos convidados são os professores Piedra Manhane da Cunha e Marcel de Almeida Freitas. Professor Marcel, sobre Copa do Mundo, tema aí das próximas semanas, corre-se o risco eventualmente de o brasileiro esquecer de temas muito importantes para a sua vida de cidadão? Corre-se o risco de que durante a Copa só pensemos em futebol? Não só nessa, mas em vários outros momentos a gente percebe que houve uma suspensão de certa forma da realidade. E sim, até mesmo em termos do tempo que é dedicado, o tempo e a ênfase que é dedicada a determinados assuntos, coloca-se, mas como a professora tinha falado anteriormente, o que a sociedade elege como importante ou não? A mídia também não pode fugir disso. Se a sociedade elege que a Copa é mais importante do que o reflorestamento ou a lei ambiental, a mídia tem que, infelizmente, a mídia tem que dar isso. O Brasil, de fato, entra num período de suspensão? Abre-se um parênteses na vida nacional ou não? Ou isso é discurso? Não, abre-se um parênteses, inclusive, na vida cotidiana dos indivíduos que estão ali dentro do trabalho, preocupados com a Copa, com o horário dos jogos, com o resultado dos jogos. Efetivamente, há uma pausa na rotina da vida dos indivíduos. E, portanto, a mídia também segue um pouco esse parênteses que as pessoas vão fazer durante aquele período em que a competição estiver acontecendo. Mas, por outro lado, a gente também tem que questionar se não é nesse momento exatamente que a mídia deveria jamais esquecer de outros assuntos fundamentais que, se não for por incentivo dela, que é o grande campo de visibilidade pública que se tem hoje, como é que o indivíduo vai se atentar a esses outros aspectos, aos outros fatos que ele deve tomar consciência naquele momento. Então, acho que também há um certo comodismo da mídia pela própria lógica e estruturação da produção de conteúdos na mídia. Número insuficiente de pessoas, verba, tempo, uma série de limitações que favorecem esse parênteses e esse excesso de atenção para a Copa em detrimento de outras pautas e outros eventos que são fundamentais e que precisam ser trazidos à tona para a visibilidade pública. E, muitas vezes, o esquecimento desses outros temas acaba beneficiando segmentos da sociedade, atores políticos, enfim, poderosos, enfim, representantes de segmentos econômicos. Corremos esse risco também de favorecer alguns grupos da população. Exatamente. Não que a mídia, se falar sobre futebol, sobre Copa, seja propositalmente feito para isso. Porque, muitas vezes, como as críticas são colocadas, dá a impressão que foi que se criado única e exclusivamente para isso. Não. Mas que esses setores e essas camadas se valem disso, é inegável que se valem. Há um beneficiamento natural desses segmentos. É, de certa forma. É, dessa forma. É como se diz, né? Os olhos não estão voltados para essa determinada camada, para esse determinado setor, né? Que mal intencionado, vamos dizer assim. Então, é, obviamente, aquilo ali incentiva que más ações e ações ilícitas sejam feitas. Agora, alguns telespectadores, alguns consumidores da mídia, mesmo antes da abertura da Copa do mundo, já se queixam de um nível alto de saturação, de fadiga, diante da cobertura maciça, massiva da mídia, melhor dizendo. Isso é um fenômeno curioso. É, na verdade, meio que extrapolou o próprio interesse excessivo, já é excessivo da própria população sobre o assunto, né? A gente tem que pensar se não há uma mesmice na cobertura, se não há uma falta de diversidade de abordagens que pode levar a essa saturação, ou mesmo se não há outras questões, hoje, fundamentais e cruciais para a vida contemporânea, que deveriam ser permanentemente trabalhadas e que, nessa pausa, fica meio a sensação de que está faltando alguma coisa. Ok, muito bem, professores Piedra e Marcelo, muito obrigado pela presença dos dois no Rede Mídia. A você, internauta, muito obrigado pela atenção e pela companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.